E aí galera, Chiquichu, aqui é o Matuto da Cidade. Vai se inscrevendo aí no canal do Matuto, deixando aquele like. Ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe aí na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, nas suas redes sociais. Mais um dia de caminhada. E aí galera, Chiquichu, aqui é o Matuto da Cidade. Vai se inscrevendo aí no canal do Matuto. Olha aquelas estradas onde eu andava na Alphaville aqui, agora já está tudo fechado. Olha lá, tudo em obras. Nunca se imaginava que eles iam fazer esses paredões de terra aí, né? Ninguém entende a engenharia desses caras. Mas aí, aquela parte por onde eu entrava ali também já está toda em obras. Então, andar aí, andar aí sem chance, né? Aqui a grama está bem recuperada, ó. Andou dando aí uns chuviscos em setembro. Outubro também já andou chovendo. Então a grama está bonita. Esse ano está bem melhor que o ano passado, né? O ano passado a primeira chuva foi dia 30 de novembro. E esse ano aí, chuviscou no mês de julho. Chuviscou no mês de agosto, setembro. Outubro aí já andou dando umas chuvinhas até que boas. Muito aquém do que a gente está necessitando aqui. Mas, para a gente que é matuto, né? Já dá um refresco na alma já, né? Só de você ver o mato verde assim, você já dá uma alegria no coração. Aproveitando hoje para andar descalço. Melhorar a circulação. Ativar a circulação. Aí umas duas horas de caminhada, mais ou menos. Já achei a mistura, saladas de beldroega e serraia. E o caruru ou bredo para fazer refogado. Eu gosto muito do caruru, né? A gente comia muito quando era criança. Por necessidade de, às vezes, não ter alguma coisa para fazer de mistura. Mas eu gosto muito. Tem pessoas aí que são traumatizadas. Porque tinham que comer isso na infância. E ficaram traumatizados. Hoje em dia não comem. Já eu não. Eu como para relembrar um tempo que as coisas eram bem mais difíceis do que hoje, né? E é um ótimo alimento. O bredo ou caruru é um ótimo alimento. E bom para diversas coisas aí. A lagoa está bonita, ó. Não devem ter soltado água do tratamento esses dias, né? Porque quando soltam água do tratamento do esgoto aí, ela fica verde demais. Hoje eu não posso me alongar na caminhada aqui. E a previsão é chuva. Olha o tempo como é que está, ó. O tempo está meio carregado para chuva. Então a previsão para hoje é chuva. Então eu não posso me alongar muito, não. Já estou... Já estou voltando. Essa água aqui também está saindo bem limpinha, ó. Às vezes a gente vê ela contaminada com bastante óleo porque eles colocam a bomba ali para puxar água para molhar as plantas. Mas como tem chovido, né? Como tem chovido, eles não estão precisando molhar as árvores nessas árvores que são plantadas aqui, ó. Então como tem chovido, eles não estão puxando água, né? Vamos ali até... Não ia filmar do outro lado, mas vamos filmar outra lagoa ali. Olha lá. Tem uma galinha d'água com os filhotos lá. Vocês só não podem ver o nada. Não está lá com os filhotos lá. Um, dois, três, quatro. Galinha d'água ou frango d'água. Lá na frente também tem outra com vários filhotos. Pena que o celular não chega mais perto. Ali tem um só no tal casal. Pode ser o pai ou a mãe porque essas aves, o pai e a mãe cuidam dos filhotos. Lá na frente já dá para perceber que tem dois. Que é o casal. Os árvores que os bichos não são bobos não. Eles preferem ficar naquela outra lagoa lá que é protegida do que nessa aqui, que é bem batida pelas pessoas. Aqui muita gente pesca aqui, né? Aqui a gente não vê. Trouxe um cachorro só hoje que está meio quente. Saí de casa duas e meia. Resolvi não trazer o velhinho. O velhinho está meio baleado. Safado. Ele não quer mais andar na frente. Ele só quer andar atrás para... Para ficar comendo porcaria. Quando chega nos lugares de mato ou pasto, ele já passa na frente. O cachorro está voltando. Eu dei uma parada aqui para descansar um pouco e ele foi embora. Agora ele está voltando. Dei uma parada aqui, está muito quente. Melhor dar uma descansada. Foi essa descansada que lascou comigo no dia das lagoas lá. No dia das lagoas eu tomei chuva. Faltando uns 20 minutos para chegar em casa. E eu tomei chuva. Eu parei lá na beira da lagoa para descansar um pouco. E não deu tempo de chegar em casa. Vocês podem ver que o tempo está carregado. Isso aí para formar uma chuva não vai nem 5 minutos. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é um caminho de pescador, a mata não se recuperou ainda do inverno, ainda tem algumas árvores sem folhas ainda. Olha. Aqui tem uma sabiaparda cantando. Eu gravei o vídeo de uma sabiaparda que vai cantar lá na sogra da minha irmã, todo dia de noite ela vai dormir lá no Pé de Jabuticaba, na beira da porta, mas ainda não postei. Bastante vídeo para postar. Outro caminho de pescador aí. E o tempo já mudou, olha como está diferente. E o cachorro está com pressa, eu acho que vai chover. Olha aí pessoal, carcaça de uma lebre. Ficou as duas orelhas. Minha carcaça de uma lebre. Tem umas vespas aí que consomem carne, pouca gente sabe, mas as vespas elas consomem carne também, olha aí. Sobrou o focinho e as orelhas. Esse branquinho no focinho aí já é tudo bichinho já. Larvas, né? Bem bonitinho essas vespinhas aí, olha. Quase que é passando desapercebido. Vai, safado. O cachorro já queria ali dar uma degustada ali, mas não vai dar não. É ação lá em casa, safado. E ele fica disfarçando, se você facilitar ele volta lá. Bora, bora safado. Vai. Passa na frente. Vai. Vai. Olha lá. Bicha safada. Olha lá. Emboiola então, emboiola, emboiola, emboiola. Pede perdão. Pede perdão. Pede perdão. Pede perdão. Safado. Bora. Essa semana dei um banho nos dois. Estão com a dermatite muito forte. Pulga. Está impossível comprar remédio para pulga, gente. Veneno. Porque um comprimido para pulga está R$ 140,00. Então, o que que é isso? Tudo culpa dessa turma aí, ó. Veio esse monte de condomínio para cá e ficou tudo caro. Tudo caro. E o ninho aqui, ó. Mas é ninho velho. Agora é controlar, né? Uma vez por semana dar um banho aí. Para quem não tem dinheiro para gastar aí. Você pode dar um banho no cachorro com... Detergente de coco ou sabão de coco. O detergente de coco, ele mata a pulga na hora. Passou em cima, na hora ela paralisa. Então, aí, mais ou menos uma vez por semana. Olhar o cachorro, ver se ele está com pulga. Se ele estiver com pulga, só pegar um banho nele. Olha aí. Já estão montando mais uma estrutura. Deixaram esses terrenos aqui. Já tem uma farmácia grande lá em cima. Já tem mais essa estrutura aqui. Estamos no tempo das cigarras. Olha uma aqui. A cigarra canta por um buraco que ela tem na barriga. E aí E aí E aí Já deu espetáculo, bora! A mata está bem rala ainda No tempo que ela está bem formada, não se dê o céu para lá Porque ela está bem fechada, mas tem muitas árvores sem folhas ainda A nossa bandeira é tão linda, né? Infelizmente não importa o número que se coloca lá em cima da presidência Só sabem roubar e aviltar a nossa bandeira Olha que bandeira maravilhosa Que país do mundo tem uma bandeira bonita como essa? Salve lindo perdão da esperança Salve o símbolo Augusto da paz Sua nobre presença, lembrança A grandeza da pátria nos traz Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil Querido símbolo da terra Da amada terra Do Brasil Muito linda a nossa bandeira, João Essa bandeira não representa nem fulano nem beltrano Essa bandeira representa a nossa nação E fique bem claro isso Ela não é bandeira de time para representar nenhum fulano Ela representa a nossa nação Nosso grande Brasil Eu moro lá um pouco antes daqueles prédios lá Bora que bora Não para não Não para não Não para não Se não Para amolece Olha que beleza Aquela pomba lá Que visão que ela não tem de lá Que maravilha Deve ser olhar o mundo lá de cima Bora mais ou menos atrás daqueles prédios lá Antes daqueles lá Mais ou menos atrás daqueles ali Ali tem mais uma construção Já estão fazendo E aqui já tem uma pronta Com farmácia Com outras lojas aí E atrás dessa ainda tem uma Que também não está pronta Tem uma farmácia Uma ótica Uma loja de chope Escola de apoio Tem um mini mercado E a outra atrás lá Ainda não está pronta Quase pronta Então eu vou encerrar por aqui É show de bola